Oi irmão Juscelia, Pai do Senhor, eu esqueço o nome do irmão aqui, Alencar, Deus abençoe vocês aí pela ajuda que deram aqui, olha lá, tinha um monte de entulho aqui, nivelou, ficou no nível aqui para poder vir um piso e só glória a Deus e aleluia, Deus abençoe Juscelia, o tanto de coisa que nós temos que fazer aqui ainda, tem que cuidar de tudo isso aqui, essa é a igrejinha do Senhor Jesus, encheu uma caçamba, encheu duas, a quarta caçamba que eu contratei, acabei pedindo para não vir, porque não me falaram que iam usar ali a própria entulho para nivelar, então eu vou conversar para ver se tem uma devolução, eles podem fazer a devolução, tá irmãos? Mas eu agradeço de coração, de coração o que vocês enviaram de oferta de amor, que está ajudando demais aqui na obra, amém? Aqui é o mensageiro Nerso, Deus abençoe grandemente a vida de vocês e está aqui a casa de Deus sendo aprimorada, cuidada para adorar o Senhor em primeiro lugar e em segundo para recepcionar as almas. Deus abençoe.